O que você acha? A Mária tá fazendo outro? Acho que assim Ela falou que é baixo, você vai no peito, ou vai? Você acha que é muito? Ah Eu acho que o Brasil tá precisando 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 O vacinamento é terrível Deu pra pegar? Deu Até o próximo Até o próximo Next